Vamos continuar com a nossa série especial desta semana sobre pecuária intensiva, confinamento. Bom gente, hoje vamos conversar com o pecuarista que utiliza os serviços da engorda terceirizada, o boitel, como parte do seu processo de produção na fazenda. O fazendeiro usa muita tecnologia ao seu favor, desde a cria, passando pela recria, onde proporciona ao gado uma dieta mais proteica para produzir músculo. Mas na reta final, na hora de colocar carcaça e gordura nos animais, aí entra em cena os confinamentos. Bom, a gente vai entender agora como funciona esta parceria entre o pecuarista e o boitel. Quem está comigo é o engenheiro agrônomo Oswaldo Neto. Ele que é gerente dos confinamentos da JBS em Minas Gerais e em Uberaba e também lá na cidade de Campo Florido. Bom dia, Neto. Bom dia, Maurão. Maravilha. E quem está comigo também é o pecuarista José Eustáquio Boa Aventura, da minha querida cidade de Unaí, e que não abre mão da parceria com o boitel de Uberaba. E ele acaba também abatendo seus animais lá na fribô de Ituiutaba. Senhor José, bom dia. Tudo bem? Olá, Mauro. Bom dia. Tudo bem? Maravilha. Vamos, primeiramente, conversar com o senhor Zezé, né? O senhor Zé Eustáquio, pecuarista lá de Unaí, Minas Gerais, terra querida. O senhor trabalha com o Nelore lá em Unaí. É isso, senhor Zezé? Sim. Hoje é 100% o gado Nelore. Maravilha. Eu crio, recrio e termino os animais. E compro também. Já estive com o Berdi Angus, mas hoje é só Nelore. Maravilha. Eu estava dizendo agora há pouco na abertura do programa, senhor Zezé, que muitas vezes na ânsia de querer fazer tudo perfeito, né? Porque o ciclo é longo, né? O cara que faz cria, recria e engorda, muitas vezes ele pode dar uma escorregada em uma dessas etapas. Aí o senhor prefere investir mais na cria e na recria, quando chega na hora da engorda, da terminação dos seus animais, o senhor prefere uma parceria através de boitel. É isso, né? Exatamente. Eu tenho um setor da fazenda que eu continuo com a cria, porque é uma atividade que eu gosto e, de fato, tenho bons resultados. E cheguei a confinar a minha fazenda. Montei estaticamente, muito bem montado o confinamento. No terceiro ano, eu me limitei por questão de logística, questão de agricultura ao lado. E foi aí que eu parti para o boitel. Aí fiz um contato, o meu genro Luiz, trocando ideia, família. E entramos em contrato com o neto, né? E ele veio nos visitar, com um companheiro, visitou a propriedade. Tem as fotos aí que eu estou vendo, fico muito feliz de mostrar a qualidade da minha propriedade. Linda, linda a sua fazenda. E aí acertamos os negócios. E daí para cá, tem dado continuidade, viu? Aí está as boiadas, parece que ele é dentro do poitel aí, terminação. E tem dado certo, viu? Sinceramente, eu falo assim, eu estou fazendo uma colheita. Eu sei que em 100 dias, no máximo, eu estou com dinheiro no banco, você entendeu? Quer dizer, eu colho o meu produto. E atividade de terminação em fazenda, tem que ter muitas coisas aí que tem que ser vista, você está entendendo? Entendo. Primeiro é logística. O Naí é uma cidade longe das plantas, né? De exportação, de tudo. E uma série de fatores. E nisso aí, a gente vem caminhando aí, acho que para o terceiro ano, não é isso, Neto? Acho que o terceiro ano. E estou feliz, estou satisfeito. Bacana. Três anos de parceria, Neto. Isso, o primeiro contato com o Zé Zé foi em 2022, né? Acho que eu me lembro bem, foi dia 10 de março de 2022. Acho que no dia 16 eu fui visitar ele na fazenda, e o Nair, mas o Luiz, né? O gênero dele. Acertamos os negócios no final do mês, acho que dia 26, os animais começaram a chegar em Uberaba, né? Então, no ano de 2022 aí, a gente já fechamos aí em torno de 1.090 animais. 2023 diminuiu um pouco, acho que foi o processo com o Zé Zé lá dentro da fazenda, né? Em torno de 500 animais. E esse ano cresceu bastante o volume, só que vem crescendo mais. Então, assim, o Zé Zé, ele vem, né? Assim, queria agradecer por ele abrir as portas pra gente, né? Mostrar o trabalho dele dentro de casa, né? O Zé Zé que faz um excelente trabalho de recria, né? Os animais dele chegam com uma carcaça muito boa, né? Você vê, os animais chegam leve, né? Mas saem muito pesados, então, assim, isso aí é fruto do trabalho dele dentro de casa. E é, né? Acho que é com certeza. Isso aí vem entregando bastante resultado, né? Resultado bem, bem satisfatório e com rentabilidade, né, Mauro? É verdade. Seu Zé Zé, qual que é a média de peso que o senhor entrega aos seus animais magros lá e o que o senhor colhe depois de aproximadamente 100 dias lá de engorda? Mauro, é o seguinte. Eu tenho um processo até interessante esse ano. Eu trouxe um capataz de fora, de outra região que eu tenho fazenda, e ele quis usar um manejo aqui na nossa região do Noroeste, que não funcionou. Em novembro eu cheguei, eu estava com a fazenda arrasada e meus bois perderam absolutamente peso, que não era normal. Eu fiquei ausente da região, da fazenda, há muito tempo. E eu cheguei a mandar umas boiadas de 11 arrobas para o frigorífico, mas de muita qualidade. A boiada tinha carcaça e sempre tem o trabalho com produtos bons, não vamos falar nomes de produtos. E minha fazenda tem muita qualidade, terras férteis e o boi desenvolve, realmente. É uma fazenda própria para a pecuária, recria, engorda. Eu terminava a boiapastro e aí fui para o confinamento e estou procurando cada dia e cortar cinco. E aí eu mando as boiadas de 325, vamos lá, vamos de 11 a 14 arrobas. As boiadas são classificadas. Eu tenho ganhado muito curto, o máximo de tempo que ficou no frigorífico foi 110 dias no confinamento. E tem me dado os resultados. Agora, naturalmente, estamos passando um momento de situação de preço bovino, isso é uma comodice, então temos que estar navegando em cima disso aí. Mas em termos de produção, eu estou satisfeito. Porque eu não terminaria, não faria isso dentro da minha propriedade. E isso me aliviou muito psicologicamente, me deu mais tranquilidade. Eu fiz agora em mais 70 anos, então eu vou fazer o que meu pai fez a vida inteira no Alto Paranaíba, eu sou de Carmo do Paranaíba, foi recriar boi. E ele criou cinco filhos recriando boi, você entendeu? E quero fazer muito bem feito. Está aí as imagens da minha propriedade. O Noroeste de Minas, a época de seca é muito forte, mas eu mantenho as boiadas muito bem cuidadas, muito bem tratadas. Uso milho, eu tenho milho aqui do lado, ok? E vou entrar num assunto interessante como uma pessoa parceira da JBS em termos de confinamento. Felizmente, eu sou capitalizado, de certa forma. Eu entrego um boi para as boiadas, eu já compro um bezerro no lugar. Então, estou ganhando, estou produzindo junto com o JBS. O GND deles são excelentes. Estou já ganhando o bezerro na fazenda. Eu estou com a fazenda lotada, comprada, terminar as compras aqui em Unaíba. Os animais já estão todos em desenvolvimento e traços na fazenda. E estou com boiadas prontas para ir para o JBS. Eu tenho boi lá na faixa já de três arrubas para ser encaminhada daqui uns dias de novo para o JBS. Ela está na fazenda pronta. Já prepara a baia, viu, Neto? O Zezé vai mandar umas boiadas para você, viu? Olha, que legal, bacana, né? O Zezé capricha lá na genética do seu gado, no acasalamento, planejamento. O senhor utiliza touro, sêmen? O que o senhor utiliza na fazenda, senhor Zezé? Sim, eu faço hoje, ia até esta, fazia ano passado. E compro touros, também não vamos citar de quem, mas de primeira linha no Brasil. Todos touros PO, de primeira qualidade, óleo de dépsis. Então, eu tenho uma boa cria e procuro comprar dos produtores regionais um boi melhor, um biseu de qualidade. Então, eu tenho esse porém aí, a minha briga muito grande é quanto ao ágio do boi para o biseu. A nossa região aqui está muito demandada o biseu de qualidade. Entendi. Então, muitas vezes eu não compro o melhor biseu da região, porque ele é muito disputado. Mas eu trabalho de 0 a 10, um biseu de 7 a 10, né? De qualidade. E varia peso. Eu compro um biseu de preferência de 210 quilos a 240 quilos, a 250 quilos. Quer dizer, muitas vezes vem um animal de 200 quilos, aí eu faço o controle na fazenda. Eu quero sempre estar com o boi preparado para ir para o boitel, sempre. É um giro, né? Eu preciso de ter capital. Então, eu sabendo que com 90, 100 dias eu tenho dinheiro no bolso, já é um diferencial muito grande. Com certeza, né? Barganha, né? Barganha. O cara está com dinheiro vivo no bolso, ele consegue barganhar e conseguir até um descontozinho pagando a vista no gado magro, no bezerro, por exemplo. A campo é muito complicado isso. A campo. Nós temos variações de clima, de tempo, de natureza. E a história é o seguinte. Você, para ser um confinador, você tem que ser um agricultor também, né? Aí já é complexo. E eu vi lá, o senhor é agricultor lá, lavoureiro lá de capim. Eu vi a qualidade dos seus passos lá. Então, ele faz o papel dele. Lavoureiro de capim. Lavoureiro de capim lá. Esse é o caminho. Ele faz o papel dele de genética, faz uma bela de uma cria, uma excelente recria e já entrega lá de bandeja os bois para serem engordados lá no neto. E eu lembro que a média geral de engorda em confinamento, a gente anunciou essa semana, né? 110 dias, 8 arrobas. Mas esse povo aqui, eu não sei o que eles inventaram. Moda lá que esses caras estão conseguindo botar 9, 9 arrobas e meia em 103, 105 dias de coxo. Que segredo que é esse aí? Me fala essa poção mágica aí, né, Tô? Dessa dieta de vocês. Maravilha, isso é um manejo adequado, né? A gente tem com profissionais especializados ou tecnistas veterinários, né? Todo mundo focado, uma equipe focada em entregar resultado ao pecuarista, né? Com isso, a gente vem entregando um resultado aí acima da média, né? Pois é. Nesses animais do Zezé aí, na média de 867 animais abatidos esse ano, né? Ela tem um ganho aí de 9 arrobas dentro do confinamento, né? Um GMDI quase 2 quilos, de 1,928, né? E quando você vai pro ganho de carcaça, o ganho de carcaça é acima de 1,200, né? Quase 1,300. Então, assim, é um resultado fantástico, né? Isso aí vem também, né? Da ajuda do trabalho do Zezé, igual eu falei, né? Da porteira dentro, né? Ele já prepara os animais pro confinamento, né? Então, assim, é um conjunto que não tem erro, né, Mauro? Pois é, que maravilha, hein, Zezé? Quantos bois vão mandar esse ano lá pra Uberaba? Sim, Mauro, é o seguinte, eu até gostaria de dar um gosto aí, sobre o... Eu estive em Uberaba, passei visitando o confinamento, e à noite nós fomos pra um local bacana lá em Uberaba, conversamos. Então, o neto, como é de origem rural, filho de fazendeiro, produtor também, é uma linguagem muito boa que nós conversamos. Eu estava presente a minha filha, meu GM, fomos visitar, depois eu estive na alta genética, estive com o Renato lá, fui bem recebido. Então, eu acho assim, que esse ano eu fecho dois mil bois com eles. Que legal! Nós vamos trabalhar com isso, e já tem uma boiada extra que chegou agora lá, que eu não perdi nada nela aqui, ela saiu no início da seca agora, já foi entregue ao frigorífico, tem outras chegando. E quero dar mais um gancho, que eu tenho motivado muito meus colaboradores na fazenda. Esse, por exemplo, essa entrevista, esse momento, vai ser muito importante pra que eu transmita isso pra eles, eles estão muito vaidosos por isso. Eu tô com uma equipe excepcional na fazenda, então, o foco é eles, né? Porque eu trabalho de cá e lá, eu sou muito dedicado. Eu, de fato, eu sou um boiadeiro, eu sou um fazendeiro, você compreende? Eu nasci, criei, meu pai foi um exímio fazendeiro, um homem que entendia de boi. E hoje a gente tá muito aparelhado. Eu, dentro da minha fazenda, por exemplo, eu tenho balanço em três lugares dela, né? Então, todos os gatos mil que é confinado, que vai pro pasto, é tudo pesado, é muito bem selecionado, né? Então, a minha prática, como filho de produtor e meio histórico de fazendeiro, isso traz muito a coisa. Então, essa mão de obra hoje, todo mundo se gargalha e todo mundo fala, mas você motivando o pessoal, porque é uma boa tralha, um bom chapéu, uma boa bota, um bom burro, você entendeu? Uma boa mula. E aí vai umas sete fatores, né? Então, a fazenda eu tenho, eu sou muito enxupro, isso é a grande minha vantagem, eles querem enxupro nos negócios. Eu não tenho parafernália de máquina, carro pra baixo, pra cima, então as coisas são tudo funcionais. E aí, com parceria com o JBS, eu vejo também como são enxupros lá. Eu cheguei lá e vi como é que é a funcionalidade deles. Agora, é impressionante o ganho de peso e o desenvolvimento dos animais lá no Boitelo. Eu passo isso aqui, passei para os zootecnistas regionais aqui, até o Bernardo, que ele dá apoio aqui da cooperativa da Capul, que é uma grande empresa nossa. Mas é aqui na região, nós não conseguimos isso de espécie. Eles têm um bom produto, eu já usei produtos deles. Fiz na minha fazenda o produto da DSM, depois eu comprei direto, que vai a granel da cooperativa, é próximo da minha fazenda, não é tão longe. E aí, o JBS tem me dado resultados, realmente, acima da média. E eu passo para alguns produtores e até que estão aqui da região. Então, eu acho que o caminho é isso, viu? A gente tem que trabalhar de uma forma racional e objetiva. E é ousadia, porque o meu pai sempre foi muito conservador. E eu estou renovando, né? Porque a vida não está fácil, os custos são diferentes. O pai viveu numa época, educou, formou os filhos. E hoje, nossos custos são de vida. A vida particular é muito cara, tem que produzir, né? Produzir, produzir. E na minha, eu estou a prolongar um pouco, a raciocínio é encurtar o ciclo máximo do boi. Se não, você não consegue. Você não consegue chegar lá, né? E quero fazer bem feito. Ô Neto, com depoimento desse do Zezé, um boiadeiro de 70 anos, mas um menino, né? Vamos dizer assim, porque eu acho que a pecuária, ela dá muita longevidade para a gente, né? A gente que trabalha com boi, a gente vive muito mais. Eu acho que é o amor que a gente tem pela profissão, né? Com depoimento desse, Neto, eu só convidaria o Zezé para comer naquele fogão de lenha que você tem aí em Uberaba, aí no confinamento. E aí, Neto? Ah, aquele fogão famoso de fogão de lenha, né? Comida mineira, porra, não. O Zezé sempre é bem-vindo, né? O Zezé é parceiro nosso. Ele, o Luiz, o gerente dele, a filha dele, a Isabela, o Léo. Sempre está com a gente aí, ajudando ele nesse projeto. Zezé, está convidado, viu? No dia que você vinha aqui, o almoço é com minha conta. Vamos aí esses dias aí, viu? Com todo o carinho, viu? Que fria em Uberaba, lugar a prazer. Aí o refeitório aí do confinamento da JBS de Uberaba, então, você vai fazer parceria. Mesmo que não faça parceria. É a cozinha, é a coisa de menino. Vai lá pegar uma boquinha lá com o Neto, gente, aproveita e almoça aí com a comida boa mineira feita nesse fogão de lenha. Olha o confinamento ao fogo, que maravilha, viu? Que maravilha. Zezé, queria agradecer essa prosa com você aí, sabe? Muito, muito, muito bacana ter te conhecido, nem que seja virtualmente. Espero ter a oportunidade e o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Mas muito obrigado por essa prosa, por contar um pouco da sua história e dessa paixão que o senhor tem pela sua atividade e pela sua profissão. Bem, agradeço a você também, Mauro. O Neto está me ouvindo, eu falei até, mas acho que seria o objetivo esse de eu realmente falar a realidade, né? E agradeço, então, por essa oportunidade também, viu? A gente que agradece. Isso nos motiva naturalmente mais, viu? Ah, tá. Esse é o endereço aí da Fazenda Pororoca, tá? Arroba Fazenda Underline Pororoca é a propriedade lá, o trabalho que o Zezé e a família dele, tem a foto da filha dele também, do Gerro, parece que tem aí, ó. Coloca na tela, por favor. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse trabalho bacana do seu Zezé, o Zé Eustáquio. Zé Eustáquio, é só, lá de Unaí, né? É só acessar as redes sociais da Fazenda lá, você vai conhecer aí um caboclo apaixonado pela pecuária, assim como todos nós somos, né? Muito obrigado, Zezé. Neto, quem precisar é só entrar em contato com vocês aí, irmão. Obrigado, Zezé. Marão, isso aí, eu queria agradecer aí o Zezé, o Luiz, a filha dele, a Isabela, por abrir as portas pra gente, participar conosco aí dessa entrevista, né? Passar um pouco do conhecimento dele, eu acho que é um cara pecuarista nato, né? É um cara que usa tecnologia, um exemplo pra nós todos aí, né? Obrigado aí, Zezé, por ter participado aí. Obrigado, Luiz, por ter dado apoio pro Zezé aí. Obrigado aí, viu, Marão? E o Pecuária, se você quiser conhecer nossas unidades aqui de Minas, tá? Estamos de porta aberta, liga, marca uma visita, tu vem tomar um café com a gente, estamos abertos aí a negócios e... Perfeito. E a conversa boa também, né, Maurão? Verdade, né? Ô, Zezé, rapidamente aqui, ó, tem um cara te mandando, um monte de gente te mandando um abraço, é o caso do Renato Mariani, lá de Cotegipe, na Bahia, o João Ferreira Lima Filho, falou, ah, que exemplo, que bom eu ter acordado cedo pra ouvir esse depoimento do Zezé. Tá te mandando um abraço. O Gustavo Miglioli, lá de Rio Verde, Mato Grosso do Sul, ele faz parceria com o Boitel, lá de Terenos. O Francisco Faidiga, lá de Porã, Paraná, e sabe quem que tá te mandando um abraço? O meu amigo William Ferreira Antunes. Ele falou, que exemplo desse pecuarista. Ele fala lá da cidade de Aveiro, em Portugal. Tá te mandando um abraço, Zezé. Que bacana. Pessoal do mundo, mundo todo. Muito bem. E, inclusive, seu Aldo Teles, também, grande boiadeiro lá do Mato Grosso, ex-presidente da Nelore, Mato Grossense, tá te mandando um abraço. Falou, que exemplo, Mauro. Que prazer conhecer o Zezé pela televisão, pelo Giro do Boi. Muito obrigado a vocês dois, tá bom, gente, por essa prosa. Obrigado, Mauro. Um bom dia aí. Abraço a todos. Abraço, Neto. Obrigado, viu? Um abraço.